Fala, pessoal! Eu tinha prometido pra vocês uma aula sobre zero absoluto. Eu pesquisei alguns materiais na internet, alguns vídeos, e não achei nada legal em português. Eu achei algumas coisas boas em inglês, inclusive uma entrevista bem legal com o Neil DeGreith Tyson, que é um físico que vocês devem conhecer até pela televisão, ou YouTube, Facebook e tal. Ele é famoso, ele trabalha muito com divulgação científica, é um cara muito bom em conceitos, só que entrevista em inglês. O que eu fiz, então? Eu peguei essa entrevista e assisti ela, vou botar o cardzinho dela aqui, ou aqui, não sei onde vai aparecer depois do vídeo pronto, e vou trazer os principais tópicos de discussão, tá bom? Outro detalhezinho dessa aula. Essa aula é pra quem gosta de ciência, quem gosta de física, é curioso. Algumas pessoas, talvez por questão de tempo, por questão de afinidade, não gostam de se aprofundar na matéria, que eu respeito, não vejo problema nenhum. Mas eu não posso simplesmente nivelar todas as minhas aulas pensando que a maioria da turma não vai ter interesse. Isso vai acabar, sabe, atrapalhando a vida de quem quer seguir carreira na área, ou que é curioso, quem quer ver se quer seguir carreira também. Então é o momento da gente expandir um pouco os horizontes, tá bom? Então quem não for muito fã de física, fica à vontade com essa aula, pra pular, eu não vou cobrar isso em assunto de prova, não. Mas a curiosidade é bem legal. Bora, né? Termodinâmicas, zero absoluto. Primeira coisinha, só pra gente relembrar. Escala Kelvin. O que o Kelvin fez? Ao contrário do Celsius, que quis medir, fazer uma escala baseada na água, o Kelvin fez uma escala baseada em movimento. Então, quanto maior a temperatura, mais movimento. Simples assim. E o Kelvin não aceitou temperatura negativa. Porque era movimento. Não existe movimento negativo. Existe ausência de movimento, muito movimento, muito mais movimento, um absurdo de movimento, movimento pra caramba, né? E assim vai. A escala de Kelvin não tem barreira pra movimento. É movimento alto, né? Ele aceita valores infinitos. Mas valor baixo, ela não aceita valor negativo. Com isso, como ele relaciona direto temperatura e agitação, vai existir uma temperatura baixa limite, que ele chama de zero Kelvin, que seria o zero movimento. Antes disso, eu queria só discutir uma coisinha. Aqui ele fala, ó, energia cinética média. Deixa eu posar aqui. Média. Das partículas. Lembra que eu defini temperatura falando da sala de aula? Uma sala mais agitada, uma menos agitada? A sala mais agitada seria a temperatura alta e a sala menos agitada, a temperatura baixa, não é? Porque eu peguei e falei do grau de agitação de cada aluno de movimentação. Mas a gente precisa entender uma coisinha, que é na média. O que a média está falando que vai ser tão importante pra mim? Se eu falo que é a soma da energia, uma sala que tem 200 alunos, certamente vai ter mais energia do que uma sala que só tem 10. Mas, se essa sala que tem 10, tem 10 alunos que são saci, né? Estão virados nos girais, derrubando tudo, correndo igual uns loucos, sem dúvida, essa sala tem mais agitação na média do que 200 que assistem a aula sentadinho, anotando, sem sair do lugar, perguntando na hora certa, né? Vocês concordam comigo? Então, quando eu vou olhar o que é a temperatura, sem dúvida, a sala pequena tem mais temperatura, muito maior do que a sala cheia de alunos. Traduzindo isso agora, né? Puxando essa ideia pro dia a dia. Quem tem mais energia de movimento? Uma xícara de café quente que queimaria minha boca? Ou o oceano inteiro? Se eu pegar partícula por partícula e somar energia de partícula por partícula, sem dúvida, o oceano tem muito, muito mais energia do que o café. Mas, o café, na média, aquelas partículas na média do café estão muito mais agitadas do que as do oceano. Porque a temperatura do café é bem mais alta do que a temperatura do oceano. Conseguiram entender? É só lembrar do conceito de média. Essa mesma média que vocês estão procurando por passar de ano, né? Não adianta só tirar 10 uma prova e tirar 0 no outro turno. Tem que ter a média alta, quer dizer, ter muita agitação na maior parte das partículas. Ou ter uma nota alta na maior parte das provas. Tudo bem? Então, vamos lá, né? Aí, gente, só um detalhezinho. Na minha xícara de café, não impede que uma partícula tenha mais movimento que outras, tá? É na média. Uma tem energia a mais, outra a menos. Na média, elas estão no mesmo grau. Bom, o que o Kelvin tem nessa história toda, no final de contas? Temperatura de 0 Kelvin, 0 absoluto, ou ausência de movimento. Então, a gente precisa entender um pouquinho do que é essa ausência de movimento. Vamos lá para o modelo do gás ideal. Eu vou usar um sitezinho legal aqui. Deixa eu mudar aqui para o site. Opa, eu estava brincando com ele aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar, né? Aqui seria um compartimento que eu consigo colocar gás. Aqui está minha bombinha de gás. É, me encher uma bola de futebol, por exemplo. Aqui é uma bola quadrada do Kiko. Coloco bastante gás. E as partículas entram aqui. O que é legal que vocês já começam a observar, sem temar muito, até por causa das aulas de ondas, é que as partículas não ficam paradas. Elas têm movimento. E aqui em cima eu consigo ver o movimento de 300 Kelvin. Repare outra coisinha. Tem partículas que estão mais agitadas. Eu passo uma aqui super rápida. E tem umas partículas mais devagar. Aqui em cima eu sempre fico umas mais devagar, tá vendo? E tem outras que estão andando rápido. Na média tem muito movimento. O que o Kelvin falou? Que se eu começar a aquecer isso daqui, eu vou dando movimento, vou dando movimento, vou dando movimento. Cada vez fica mais agitado. Não tem problema nenhum. Mas eu não tenho limite superior para isso. Olha só como é que está a agitação dela. Ao ponto de romper isso daqui. Mas olha só. Bem agitado. Temperatura de quase 1500 Kelvin. Isso daí dá cerca de 1100 graus Celsius. Derreteria o... Começaria a derreter ferro e alguns metais mais duros. E para a temperatura baixa? O que acontece? Se eu estou falando que a escala Kelvin é de movimento, eu devo ter um limite para a temperatura baixa. Que seria travar todas essas bolinhas. Essas bolinhas ficarem duras aí no se mexer mais. para perceber que elas já estão diminuindo e muito no movimento. Como eu posso fazer isso? Porque olha só. A aula é sobre zero Kelvin. Zero movimento. Como eu posso fazer para o gás ficar sem movimento? Eu tenho que refrigerar ele. Baixar a temperatura. Como é que é o processo refrigerar? Eu tenho um objeto quente. E eu tenho outro objeto que é frio. O que eu preciso fazer? Tirar calor do objeto quente e jogar para o objeto frio. A gente vai estudar isso na próxima quinzena. Tira o calor daqui e joga para essa mão. Tira o calor da mão e joga para essa mão. O que acontece com isso? Essa mão esfria e essa mão esquenta. Mas chega um ponto que essa mão está quente e vai começar a esquentar de cá. Então essa mão resolve mais. Eu preciso trocar. Pegar um outro objeto. Por exemplo, essa garrafinha daqui. Tira o calor e joga para a garrafa. Tira o calor e joga para a garrafa. Isso aqui esfria e isso daqui esquenta. Aumenta a temperatura. Então eu sempre vou precisar do objeto mais frio desse lado para esfriar a minha mão. Então eu começo, por exemplo, qualquer gelo. Aí eu começo a tirar calor. O gelo vai derretendo. O gelo derreteu e acabou. Eu não consigo esfriar mais a minha mão. Aí eu tenho que procurar algo mais frio. Gelo seco, por exemplo. O nitrogênio líquido vai tirando calor. O negócio é que eu preciso de ter algo a zero Kelvin para tornar o outro zero Kelvin. Nesse tipo de pensamento. Então eu preciso ter um gelo extremamente gelado. Muito, muito frio. Uma temperatura muito baixa para zerar o movimento do gás. Consigo isso? Claro que não. Nem as temperaturas mais baixas do universo inteiro chegam a zero Kelvin. Chega a zero vírgula zero alguma coisa. Mas não chega a zero vírgula zero 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 Kelvin. Uma temperatura de três Kelvin. Como é que eu posso fazer então, professor? No caso do gás, tem uma regrinha especial. Quando o gás expande de uma vez. Tipo assim, ele está confinado aqui. Do nada eu puxo ele para expandir, ocupar um volume maior. Ele esfria. Vamos estudar isso também. Por enquanto só aceita. Se eu pegar isso aqui e puxar de uma vez. A temperatura deveria baixar. Estou em uma temperatura baixa e não vai dar para ver. Então o que eu faço? Estico para lá, estico para um lado, estico para o outro. Eu tenho que cada vez diminuir mais. Mas sempre vai sobrar um pouquinho de agitação. Eu nunca vou conseguir parar uma partícula dessa. Porque sempre vai conseguir escapar um pouco. Então, pela mecânica clássica, eu não consigo chegar no zero Kelvin. Chego muito próximo. Mas eu não consigo chegar no zero Kelvin. Pela mecânica clássica, aqui ele está falando que é zero Kelvin. Mas tem um pouquinho de movimento. Então, essa escala daqui deve ser zero vírgula zero cinco Kelvin. Então, olha só. Pela mecânica clássica, que é a que a gente estuda no ensino médio. É possível, Valdir? É possível. Mas, tecnicamente, no laboratório, é impossível conseguir fazer isso. Tudo bem? Vamos dar um passinho extra agora, né? Esse é o modelo do gás ideal, relacionando temperatura e movimento. Quase tudo parado. Quase parado. Tem um restinho de movimento. Vamos agora piorar a nossa vida. Então, olha. Não consigo. Vamos tentar de outro jeito? Pela mecânica quântica. O que é que muda na mecânica quântica? São conceitos complicados. Vamos só passar por cima, né? Só para deixar mais curioso do que explicar alguma coisa. Na mecânica quântica, eu falo o seguinte. Que se existe um corpo, por exemplo... Deixa eu pegar aqui... O pendrive. Esse pendrive vocês estão vendo, né? Mas, existe uma função de onda associada a isso. Uma função de onda que vai falar onde esse corpo vai estar. Onde esse pendrive vai estar. Só que quando eu falo do pendrive, eu não consigo observar nada na mecânica quântica. Nem no pendrive, nem no fio de cabelo, que é bem menor, nem no grãozinho de poeira. Para falar de mecânica quântica, eu preciso de objetos muito, muito pequenos. Então, eu tenho que falar de átomo, de próton, nêutron, elétron, elétron. É muito bom para falar de mecânica quântica. Então, são objetos muito pequenos. E o que vai falar na mecânica quântica? O que é que rege? Eu não consigo ter, ao mesmo tempo, uma precisão absurda, assim, muito preciso, para saber qual é a posição do objeto. Tipo assim, a molécula de gás está lá encostada na parede. Eu não posso falar isso. Eu não posso falar também que eu sei direitinho a velocidade do objeto. Então, sempre existe uma imprecisão na associação dessas duas medidas. Eu nunca consigo saber posição e velocidade ao mesmo tempo. Dá uma olhadinha no gás aqui. Opa, joguei minha tela e não joguei a tela de você. Dá uma olhadinha no gás. Ele está falando o seguinte. Se eu consigo ver mais ou menos onde está essa partícula que eu estou apontando, eu não consigo saber direitinho qual é a velocidade que ela está. Então, a mecânica quântica vai falar para mim que sempre vai sobrar um pouquinho de movimento. E esse pouquinho de movimento não é por causa do... Ah, eu me esfreio direito. A mecânica quântica vai falar que não tem como zerar movimento. Tem como diminuir muito, muito, mas zerar, não. Pode ser que exista alguma coisa nova no mundo, uma teoria nova, um experimento novo que vai contradizer o que eu estou falando agora. Até então, o que eu vi atualizado, não conseguiram chegar nisso. Então, a mecânica quântica, pelo princípio da incerteza de Heisenberg, fala para mim que eu não posso acabar com o movimento. Ou seja, quando eu falar de temperatura, zero absoluto, eu nunca vou conseguir chegar no zero absoluto. Vou chegar próximo. Olha só, na mecânica clássica falava o seguinte, você poderia chegar, mas você não tem equipamento que faça isso. O que fala agora na mecânica quântica? Nem se você tivesse equipamento, você não iria chegar. Bom, o que a mecânica quântica fala também? Que toda partícula... Deixa eu fazer aqui a partícula. Pensa que é, por exemplo, o elétron. Toda partícula tem a velocidade, ela tem a função de onda associada. O movimento dela é governado por uma função de onda. Então, se eu falar de uma função de onda, que vai carregar todas as características dessa partícula, é uma função de onda assim. Se eu tiver uma outra partícula aqui, por exemplo... Oh, meu Deus, gente. Apanhando um pouquinho da mesa. Daqui a pouco eu consigo usar direitinho. Essa outra função de onda... Está assim. Feia pra caramba, mas está aqui. Se eu tivesse uma terceira aqui... Mesma história. Isso porque eu estou com velocidade alta. Quanto mais alta a velocidade, mais oscilações tem. Quanto maior a massa, no caso dos objetos grandes, mais curtinha essa função de onda. Ela oscila muito. Mas, mas... Quando eu chego na velocidade baixa, uma coisa diferente acontece. Lembra dessa partícula aqui, que tinha aquela função de onda larga? Larga não. Aquela função de onda que oscilava muito. Agora essa função de onda, ela oscila pouco. Então, eu vou tentar desenhar aqui. Chegou na amplitude máxima. Amplitude mínima. Essa função de onda é gigante, sim. A outra partícula que estava aqui... Deixa eu ver se consigo mudar de cor. Essa outra partícula que estava aqui... Lembra que a função de onda dela ficava aqui, só aqui embaixo? Agora essa função de onda, ela fica uma em cima da outra. Vou tentar fazer aqui assim. Desse tamanzão aqui. Como essas funções de onda são grandes, aqui seria o... O zero dela, né? Ela oscila daqui, para cima e para baixo. Então, nesse caso, essas duas funções de onda, uma se mistura com a outra. Como se fosse na sala de aula, o ruído de uma pessoa falando mistura com o riso da outra pessoa. Só que quando eu falo de partícula, essas partículas, uma passa a interagir com a outra. Ainda que não queira. Ainda que não tenha ligação química. Uma fica correlacionada com a outra. Então, quando eu falo de um coletivo que tem um milhão de elétrons, um milhão de partículas interagindo, essas partículas, ainda que fossem líquidos, elas sejam líquidas, ela passa a ter um comportamento coletivo. É como se fosse assim, eu mexer com uma, se você mexeu com uma, você mexe com todas ao mesmo tempo. Então, surgem fenômenos novos. Porque as partículas deixaram de estar isoladas e uma passou a estar correlacionada com a outra. Pensa numa sala de aula muito, muito lida. Eu chego lá e falo, ô, fica quieto, eu estou extrapando a minha aula, vai embora. E todo mundo fica doído e sai todo mundo junto. Sabe? Uma coisa estranha assim. Para a natureza é igual. É como se eu tivesse tudo correlacionado, né? Então, tem alguns fenômenos aí que vocês vão poder pesquisar, se ficaram curiosos com isso. Os dois principais são supercondutividade e o outro é superfluidez do hélio líquido. O hélio líquido tem uma coisa legal que quando ele chega nas temperaturas, ele jorra como se fosse um chafariz sem ter nada pressionando ele para sair. E o nome desse fenômeno aqui que eu falei, das partículas estarem fortemente correlacionadas, chama-se condensado de Bose-Einstein. Eu vou deixar tudo escrito aqui no rodapé do vídeo e eu espero que quem gosta um pouquinho de física que fique curioso e motivado a estudar um pouquinho mais. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de nada. É isso aí, né? Valeu, galera. Qualquer dúvida, é só perguntar. Eu adoro responder essas perguntas aqui. Nem tudo que está aqui eu tenho conhecimento técnico para responder. Quando você chega nesse grau da física, abre tantas áreas novas, áreas tão complicadas, que é difícil de você responder todas as curiosidades que aparecem. Mas é isso aí, se eu não souber responder, eu procuro a resposta ou encaminho para quem sabe. Falou, galera. Vou botar aqui, ó. Oração para vocês, ó. Terminou a aula. E é participar. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.